Nono Festival Internacional, o Cubo de Cinema em Língua Portuguesa. Eu, Carla Vizzi e Cabo Verde seremos homenageados neste festival que vai acontecer aqui, em Lisboa e online. Inscrições abertas, galera do audiovisual, cinema, videoarte, todos convidados. Estaremos aqui para celebrar a cultura, a arte, a expressão em língua portuguesa. Esperamos vocês!